Pai Nem sei se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai, tô deixando de ser um menino Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho, não importa onde o destino vá Saiba que o meu amor de pai Sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, sua voz hoje é minha voz Tem um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Filho, nesse mundo azul que é tão seu Hoje tem um pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Filho, né? Filho, né?